E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dark Souls 2. Vamos usar esta Ascetic Bonfire, nesta Bonfire que fica em Forest of Fallen Giants, antes de enfrentar o chefão Lord Giant. E o que vocês estão vendo no título do vídeo não é zoeira, é realmente uma farmação de almas muito boa mesmo. São 355 mil almas a cada 3 minutos, eu vou mostrar isso para vocês agora. Para que serve a Ascetic Bonfire? Cada vez que você utilizar esse item numa Bonfire, o que estiver próximo dessa Bonfire, por exemplo, se tiver esse chef próximo da Bonfire, ele vai se tornar como se fosse do New Game+, como se você zerasse o jogo e chegasse nele novamente. Portanto ele vai se tornar um pouquinho mais forte e vai te dar mais almas ainda. Mas isso aí tem um limite do tanto que o chefão vai conseguir ficar mais forte. Nós estamos no limite do Lord Giant, que é esse aí, e por que é bom farmar nele? Porque bem nesse local acabamos de pegar uma Ascetic Bonfire, que é justamente o item que nós vamos ter aí um suprimento infinito. Porque toda vez que a gente chegar nessa mesma área, num novo New Game, nós vamos pegar outro Ascetic Bonfire, e assim o processo se torna totalmente possível e rápido, porque a Bonfire é a mais perto de algum chefe que tem. Esse e do Royal Hat Authority também, que é bem pertinho, mas o Royal Hat Authority eu creio que ele dá muito menos souls para nós, e não tem uma Ascetic Bonfire bem dentro do chefão, né? Esse chefão realmente veio para nos dar essa possibilidade, eu creio isso, fazer essa mini apelação. Eu upei 100 levels em 2 horas, fazendo esse esquema aí. Eu tô gravando isso no sábado, dia 22 do 3. Eu comecei às 10 da noite, fiquei até meia-noite upando. Eu tava no level 149, pulei pro 250 em 2 horas de jogo. Foi um negócio maravilhoso. Eu quero agradecer o inscrito que me mandou essa dica, que foi o ChuckyBGD. Você mesmo, mano. Você, meu Deus, cara, você me salvou a vida. Eu tava procurando justamente um lugar pra farmar, e você veio, me deu essa dica. E aqui é assim, velho, aqui é a humildade total. Eu não sou um cara que rejeita, assim, a opinião das pessoas, sabe? Eu me importo e tal, o que as pessoas falam. Eu ouço, eu tento responder o máximo do que as pessoas falam comigo. Pra criar um vínculo, né, meu? Eu não sou uma máquina de fazer vídeo, eu sou um cara normal aí, igual todo mundo. E o negócio no YouTube é fazer amizade mesmo. E compartilhar, né, meu? Compartilhar o conhecimento, compartilhar essa diversão tão legal, velho. Que é um lazer muito bom jogar Dark Souls 2. O outro Dark Souls também, que eu fiz detonado, tá ligado? É muito bom mesmo fazer esses vídeos. Eu faço mais por prazer mesmo, e pra poder compartilhar tudo que a gente vai aprendendo no jogo. Beleza? Como vocês viram, demorou 3 minutos pra eu matar o gigantão. E aí eu já volto na bonfire, já tô com 6 a 7 bonfires de novo. E já upo a bonfire de novo. Beleza? Aí escreve ali em cima, o que está feito não pode ser desfeito. Bela frase. E aí você já pode voltar novamente para enfrentar o Lord Giant. E essa é a dica de hoje, pessoal. O melhor farm que eu vi até agora. Se você tem outra dica pra mim, pode falar nos comentários que eu faço um vídeo e falo o seu nome, dou os créditos, beleza? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse esqueminha. E se gostou mesmo, dê um joinha, dê um favorito. E se não é inscrito, se inscreva. E comente o que você achou desse grande macete de Dark Souls 2. Um grande abraço, tchau!